Meu amor Se sou refém do vai e vem de seus lábios Se estou perdido no calor dos seus braços Isso é o céu, é meu céu Amor roubado Me tomas, me deixas, me amassas e me tiras a um lado Te vas a outros cielos e regresas como os colibrís Me tienes como um perro a tus pies Outra vez minha boca insensata Volta a sentir a tua pele Essa boca que me provoca Me faz querer o infinito desse teu prazer Lábios compartidos Lábios divididos, meu amor Eu não posso compartilhar dos lábios Já divido o engano Já divido meus dias e a dor Já não posso dividir seus lábios Oh amor Oh amor Compachidos Amor mutanchi Amigos com direitos e sem direitos De tenerte sempre E sempre tenho que esperar Me desculpa como um anjo E depois vai embora Outra vez minha boca insensata Volta a sentir a tua pele Essa boca que me provoca Me faz querer o infinito desse teu prazer Lábios compartidos Lábios divididos, meu amor Eu não posso compartilhar dos lábios Já divido o engano Já divido meus dias e a dor Já não posso dividir seus lábios Que meu mundo se acabe Que me jogue ao acaso, meu amor Pero não posso mais Compartir seus lábios Compartir seus besos Lábios compartidos Amo com toda a fé na minha vida Eu amo com toda a fé na minha vida Eu amo com toda a fé na minha vida Eu amo que estés compartilha Os lábios têm o controle E meu amor está em Brasil E meu amor está em Brasil